O pessoal, todos os anos, nessa data, se reúne para fazer suas orações e pagar suas promessas. E no momento da oração que estava acontecendo no interior da gruta, desabou a parte de cima. Estão ficando dez pessoas submessas. Quantas pessoas estavam no local, aproximadamente? Aproximadamente na parte interna próximo do altar eram essas dez. Mas fora tinha mais aproximadamente umas cinquenta, sessenta pessoas já na parte externa. Todos que estavam dentro da gruta morreram? Todos. Todos que estavam próximo ao altar, via óbito. E as pessoas que se machucaram estavam onde? Estavam nas proximidades, nas laterais. E como é que foi esse trabalho de resgate dos corpos? Não, lá a gente fez um... arrumamos uns pedaços de madeira e fizemos um calçamento para que protegesse, para a gente pudesse fazer o trabalho da retirada do barro, da areia e das pedras que estavam sobre os corpos. Teve alguma... Com a ajuda de populares e com a chegada do bombeiro, onde foi concluído e retirado todos os corpos do altar. Teve alguma criança entre as vítimas? Teve, teve, teve. Quantas? Eu não me recordo, mas parece que foi duas crianças. Duas crianças. Foi uma cena muito assustadora que você viu? É... muito assustadora, muito triste, né? Saber que aquelas pessoas estavam ali orando, né? Pagando suas promessas. Muito triste, muito triste. Tragédia aqui para a região, né? Não, é uma tragédia muito grande. Não só para a região, como para o estado. Você já tinha visto alguma coisa parecida? Não. Essa foi a primeira vez do meu lado, professor. Primeira vez. Exigiu muito de vocês. Isso. Isso. Exigiu muito de vocês.